A CIDADE NO BRASIL Eles são nossa única esperança. E qual o nome dessa missão? Guardiões. Nós somos iguais. Lair. Cubs. Arsos. Quer saber quem fez isso com você? Vem com a gente. Os ataques militares em Moscou continuam. O exército se mostrou inútil frente às forças da oposição. Todas as tentativas de detê-la provocaram o desligamento de todas as máquinas. A CIDADE NO BRASIL Eu espero por isso a meio século. Não há mais volta. Para nenhum de nós. Nosso laboratório experimental projetou trajes especiais para melhorar sua performance. Cadê o meu? 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 Cadê o meu?